Alemão, uma partida com dois tempos muito diferentes, né? O primeiro tempo, Londrina, com aquele gol no finalzinho, carimbou o empate, veio pro vestiário, e depois um outro jogo na segunda etapa. Queria que você analisasse o jogo e analisasse também o Bertotto, ali pelo lado esquerdo. O jogo, a gente teve algumas alterações de posicionamento dos nossos jogadores, né? Pelo fato da entrada da Goberto. Nós saímos de um 4-3-3 para um 4-2-4, e a gente acabou um pouquinho ficando um pouco vulnerável. A bola não estava parando no nosso pé, porque a gente estava errando muitos passos. Então, isso também trouxe uma dificuldade pro jogo, e fez com que a equipe do Vitória crescesse. Estiveram algumas boas jogadas no início do jogo, algumas saídas de entrada da área nossa. O gol foi um gol de falta muito bem batido, uma falta desnecessária, mas um gol bem feito. E no segundo tempo a gente teve outra postura. E o Bertotto fez uma partida muito boa de novo, como ele já tinha feito contra o Figueirense, entrou lá num jogo com um jogador a menos, ele fez muito bem, e hoje ele fez uma partidaça de novo. Eu sei que ele não é um lateral de ofício, mas ele é um jogador muito tático, muito técnico, e uma pena que ele machucou. Se for uma lesão desta aí, provavelmente ele vai perder uns 20 a 30 dias aí, no mínimo, para ele poder estar voltando. Então, lógico que ele vai ser avaliado pelo médico, mas a gente sabe que uma posterior de coxa, do jeito que ele caiu, normalmente é uma lesão, que vai trazer prejuízo para ele e para nós. Então, a gente conseguiu no intervalo, eu mudei um pouquinho o sistema, fiz uma mudança do Luiz pelo Paulinho, e graças a Deus o Luiz entrou muito bem no jogo. E uma mudança de sistema também, levando o Safira para a beirada e trazendo o Anderson Oliveira para dentro, para que a gente pudesse mudar o sistema de meio. Sair de um 4-2-4, um 4-1, 4-1, com o Anderson adiantando no segundo volante deles, e o Anderson Oliveira também vindo por dentro, além de marcar o volante e ter a questão do desequilíbrio da chegada. E, graças a Deus, deu muito certo, em pouco tempo a gente conseguiu virar o jogo, e abrir três gols, fez o terceiro, que nos deu mais tranquilidade para o jogo. O Alemão, até em cima disso, a gente viu, você bateu até um papo com o Anderson Oliveira, você disse isso em coletivo, ia conversar com ele, e mudou, ele fez um belo jogo, e também a jogada do gol, fez dois gols e uma jogada, e, lógico, é bom para o Anderson Oliveira também, essa retomada, essa volta da confiança do atleta, depois de uma grande partida, e, lógico, já vou aproveitar aqui e perguntar também, a importância desse resultado, que foi enorme até para o Londrina, e o que pode trazer aí de benefício para esse jogo contra o Oeste no final de semana. O Anderson é um grande jogador, a gente sabe disso, vinha num momento meio ruim para ele, bastante visado a questão dele de posicionamento, estava tendo um pouquinho de dificuldade de jogar, eu acho que a vinda para o meio hoje mudou um pouquinho a característica, até da marcação dele, ele teve mais espaço de jogo, então eu fico muito feliz pela partida que ele fez, lá contra o Figueirense, ele não jogou tão bem, mas ele foi decisivo, porque o gol do Safira foi um passo, uma jogada dele, muito característica, de saída de contra-ataque, e hoje ele fez um belo gol de esquerda, muito forte, no primeiro chute, e no segundo chute foi uma jogada coletiva, o terceiro gol foi uma jogada coletiva, que ele acabou também fazendo gol com muita categoria, e além do passo do segundo gol do Dagoberto, que foi uma jogada muito boa, que ele conseguiu fazer o gol. E lógico que é uma vitória dessa, ela nos colocou novamente próximo dos líderes, do líder, a gente não se distanciou, mantemos o Vitória longe de nós, vamos imaginar assim, porque o Vitória é um concorrente certo, direto para isso, porque demonstrou ser uma boa equipe, então a Vitória foi importantíssima, até porque se a gente perde, a gente ia ficar em décimo, nono, e aí as coisas iam começar a ficar mais difíceis, lógico que o campeonato é equilibrado, está muito no começo, mas quanto mais vitórias a gente tiver, melhor. O Alemão, você tem se notabilizado aí o seu trabalho, em vários jogos, o trabalho de vestiário no intervalo tem feito o time evoluir, melhorar e até transformar jogos, e hoje não foi diferente. Eu queria que você falasse da importância desse papo, do intervalo, e se para você tem sido um momento de encontrar as alternativas, para o time voltar de uma forma diferente, repito, não foi só hoje, em outros jogos isso também aconteceu. Bom, Lúcio, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que ter como treinador, é visão de jogo, se eu não enxergar o jogo e saber o que está acontecendo ali dentro do jogo, fica difícil. Então, eu acho que você enxergar a limitação da sua equipe dentro de um jogo, porque quando você arma uma equipe, igual eu armei para o jogo de hoje, mudando até um pouquinho a característica do nosso jogo, você planeja uma situação, e no jogo ela pode acontecer uma situação diferente. E eu falei para eles lá na preleição, falei, nós vamos entrar nesse sistema, se nós estivermos sofrendo, se nós estivermos sofrendo dentro do jogo, se a coisa não estiver boa para nós, eu vou mexer assim, assim, assado, que foi o que eu fiz no intervalo. Então, eu conheço meus atletas, meus jogadores, e eu sei para onde eu posso levá-los. Tem dia que eles não vão jogar bem, eu vou colocar e eles não vão jogar bem, porque faz parte, você não vai estar bem 100% todos os dias. Mas, graças a Deus, a mudança foi muito eficaz, muito objetiva, e os jogadores entraram com fome de gol, porque aquele gol do Anderson, realmente, a coisa não estava boa. Mas também, eles não estavam levando tanto perigo para a gente, a não ser no comecinho do jogo, mas depois não estavam levando perigo, só que a gente não estava conseguindo jogar, encaixar o jogo do jeito que a gente é acostumado. E o gol dele nos trouxe uma nova vida, eu falei para eles no vestiário, nós entramos no jogo, com o gol nós entramos no jogo para a gente vencer o jogo, e nós vamos vencer. Então, o trabalho de vestiário, quando a coisa não está boa, você tem que ter o controle também, para você orientar, para você falar, que não adianta chegar aqui e moer os caras, falar que você está mal, ou está não sei o que, você tem que arrumar o time. Você arruma o que tem que arrumar. Dá moral para os caras, e segue firme e forte para o resto do jogo. Podemão, queria saber da sua opinião sobre a atuação do Dagoberto, e não só a atuação dele, mas também a importância dele para o time, da questão tática que você já disse, mas a importância de ter um cara experiente, com a qualidade que ele tem, junto com essa molecada. Rafael, eu vou ser repetitivo aqui, porque tudo o que eu falei do Dagoberto até hoje, é o que eu penso dele. Ele é um jogador diferenciado, todo mundo sabe disso. É lógico que ele não tem a vitalidade do Safira, do Wilbur, do Léo, que são os atacantes que nós temos. Ele não tem essa vitalidade, mas ele tem outras características especiais, que são a sua capacidade de definição, sua inteligência de posicionamento. E ainda que vamos falar, ele jogou hoje, aguentou o jogo inteiro, lógico que ele se poupa, ele se poupa, ele é inteligente para jogar. E é por isso que ele é o Dagoberto, se não fosse isso, ele não seria o Dagoberto. Foi uma mudança muito grande hoje, na parte tática que você fez, Alemão, até porque o time não estava acostumado a ter quatro atacantes na mesma função, e ter o Anderson mais na esquerda, o Dagoberto um pouco mais centralizado, fazendo essa dobra talvez um pouco com o Safira. No primeiro tempo, especificamente, o time sofreu muito com essa mudança, mas é uma mudança que você pretende implantar nos próximos jogos, você vê que pode dar frutos? Rafael, se a gente manter a posse de bola e não errar como nós erramos no primeiro tempo, ela serve do mesmo jeito. O que aconteceu no primeiro tempo? Além de nós marcarmos longe, a bola cair no nosso pé, nós errávamos o passe, errava a saída, errava o passe de infiltração. Aí não tem sistema defensivo que aguenta. Ele pode ser. Não deu certo. Nós não estávamos acostumados. Eu tive um dia de treino, eu fiz um treino dessa forma, que foi um treino tático meu. Um não, dois, vamos falar dois. Um do domingo e de segunda. E no treino eles encaixaram bem. No treino eles fizeram um bom treino, bem organizado, foi dentro daquilo que eu esperava. O jogo, o espaço físico do campo, ele é muito maior, dentro do que a gente utiliza aqui. Mas assim, dentro de uma consciência, não foi feinado por acaso. Eu poderia muito bem ter tirado o Safira, colocado o Dagoberto, poderia ter tirado o Paulinho, colocado o Dagoberto, ter aberto o Safira para a beirada. Mas isso eu sei que pode dar certo. Agora, e outro sistema? Pode ser que dá? Pode ser que não. Eu preciso ver. E você tem 90 minutos para mexer o jogo, para ganhar o jogo, para mudar. Esse é o fator importante. E, graças a Deus, deu certo. Sobre a lateral esquerda, hoje você tem o Breno, que vai retornar para o final de semana, mas tem ainda a não utilização do Vitor Luiz, que alguns jogos não vêm sendo relacionados. Você disse, até em uma entrevista, depois do jogo contra a equipe do Figueirense, que ele não está pronto ainda. Você pensa em trazer mais um lateral esquerdo? A diretoria está vendo isso, Rafa. O Vitor é um jogador novo. Um jogo desse daqui contra o Vitória, ele poderia ter problema para ele e para nós. Então, a ideia do Bertotto, porque o Bertotto já é um jogador canchado e fez muito bem o que eu imaginava. A diretoria que analisa essa questão de contratação, ele sabe da nossa necessidade. Eu acho que o nosso plantel tem ótimos jogadores. Nós temos um plantel muito bom. O Breno, espero que ele engrene. Espero que ele engrene. Ele é um bom jogador. Ele foi sobrecarregado no jogo do Operário. Não é culpa dele aqueles gols. Só dele, lógico. Faz parte de um contexto. Mas ele foi sobrecarregado. Nós não fizemos as coberturas como tinha que ter sido feito junto com ele. E no jogo do Figueirense, ele foi infeliz. Infelizmente, ele foi infeliz tomando o primeiro cartão amarelo, com uma perda de bola. E no segundo, ele tentou tirar a bola e o cara foi mais rápido com ele. Ele chutou a perna dos caras. Então, nós temos que dar confiança para ele. Eu peço a vocês da imprensa, da torcida, dê confiança. Se daqui três, quatro jogos, ele não estiver bem, aí eu vou tirar ele do time. Porque eu acho que toda pessoa precisa de uma nova oportunidade. E se ele está aqui no Londrina, é porque ele mostrou ali atrás, em algum lugar, que ele tem capacidade de estar. E a gente tem que tentar ajudar ele a ser eficiente. Alemão, essa equipe que começou o segundo tempo, pode ser a equipe titular no jogo contra o West? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos aguardar os fatos. O Bertotto mesmo não deve ter condição de jogo. Então, o Bertotto já é, provavelmente, um jogador que esteja fora do jogo. Provavelmente. Vai fazer uma... Vai passar pelo departamento médico, lógico. Mas, pelo jeito que ele saiu do jogo, eu imagino que não. E as outras posições, nós vamos ver como estarão os jogadores. A gente sabe que tem uma série de jogos muito próxima do outro agora. Nós vamos jogar sábado, vamos jogar terça, vamos jogar sábado, vamos jogar terça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha lesionar, perder mais jogadores. E a gente vai utilizando o plantel conforme aquilo que a gente tem à disposição. Sempre a gente comenta que você recupera jogadores e vem recuperando nesse ano. Hoje o Luíde entrou muito bem na esquerda. E quando você aproveitou o Anderson no meio campo no segundo tempo, ele teve uma grande crescente no time também. Nessa posição do meio campo, você pensa em utilizá-lo mais vezes como criador das jogadas? Pode ser. Principalmente dentro de casa, pode ser numa situação de vencendo fora ou perdendo fora e você precisa fazer umas mudanças. O Anderson jogou comigo, Rafael, quando eu cheguei no sub-20 do Londrina. Em maio, ele jogou o resto do ano inteiro comigo como meia. Eu jogava com o Machado, com o Wilber, com o Machado, com o Wilber, e não lembro quem era o outro que jogava pela direita. E ele jogava pelo meio. Então, eu conheço muito bem ele. Ele foi levado à beirada quando eu coloquei ele, Mühlen e o Wilber na Taça São Paulo. E ele fez um papel muito bom. Então, é um jogador dinâmico, um jogador que tem muita disposição, muita mobilidade, muita movimentação, leve, inteligente de jogar. Então, é um grande jogador. graças a Deus, ele fez uma boa partida hoje. graças a Deus, graças a Deus. Obrigado.